A discussão entre o casal teria acontecido na madrugada de domingo. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos do prédio. Ele passava por alguns problemas psiquiátricos e que ele estava desarmado. Independente do que ele teria feito, me parece que houve desproporcionalidade da polícia, que foram dois policiais que entraram e dispararam três vezes contra ele, uma pessoa desarmada que estava em surdo psicótico. Vinícius Vieira Brito tinha 42 anos e morava há dois anos num apartamento deste prédio sozinho. De acordo com amigos, ele era usuário de drogas e teve um surto durante a madrugada. A mulher que estava aqui com ele começou a gritar e os vizinhos chamaram a polícia militar. Vinícius levou três tiros e morreu na hora. Os policiais militares não quiseram gravar entrevista no local, mas disseram que a mulher era mantida em cárcere privado há dois dias. Ela mandou essa mensagem para uma amiga, dizendo que tinha chegado no apartamento um dia antes e que Vinícius começou a surtar e agredi-la e que não a deixava ir embora. Em seguida, diz que ele a enforcou e que ela correu para a janela e gritou. Ela diz que chamaram a polícia, mas ele não abria a porta e os policiais invadiram. Ela também contou para a amiga que quando os policiais chegaram, ela conseguiu fugir e se esconder no banheiro e que ele foi para cima dos policiais, que atiraram, e Vinícius morreu no corredor. Essa vizinha diz que não ouviu a discussão do casal, mas percebeu a chegada da polícia. Era umas seis horas da manhã, aí eu já ouvi barulhos de arrombamento de porta, depois eu ouvi barulhos de negociações para soltar a moça, para não avançar, e depois foi os disparos, foi tudo muito rápido. Foi um disparo e na sequência foi vários. Vinícius era agente de trânsito concursado da Secretaria Municipal de Mobilidade. Ele é uma pessoa bastante estudada, ele é formado em História, tem pós-graduação em História, mestrado. Não continuou porque preferiu se dedicar à atividade na Prefeitura, mas uma pessoa muito culta, muito querida também.